segura, 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 aí galera primeiro de março de Maria na pegada, pegada aqui de lado, de Maria na pegada, primeiro de março, agradecendo a meu Deus, obrigado meu Deus, por mais essa oportunidade, de Maria na pegada oferecer aí a meu amigo mozado com o Cris Maloqueiro, oferecer aqui a meu amigo velho com o Cris Tubarão, a Léo da Patró, bonita aí, soltando a natureza, de Maria na pegada hoje é primeiro de março de 2023